Álvaro Oliveira Filho, ouvintes da CBN, aqui no estádio de Los Larios, 1 para o Vasco da Gama, 1 para o Tigres. O resultado foi justo? O resultado foi justo, Leandro. Alguns jogadores do Vasco deixaram o campo no segundo tempo reclamando do Tigres, que jogou na defesa, reclamando das condições do gramado, mas na verdade o Vasco tropeçou nas suas próprias deficiências. Foi um time que até começou bem o jogo, em seis minutos do primeiro tempo já tinha criado três oportunidades de gol. Aos pouquinhos o Tigres foi equilibrando o jogo, foi saindo mais para o ataque, também criou as suas oportunidades, mas o primeiro tempo terminou mesmo 0 a 0. Aos três minutos do segundo tempo o Tigres conseguiu fazer o seu gol, numa desatenção coletiva da defesa do Vasco, a bola atravessando de um lado para o outro, até que o Zé Carlos conseguiu fazer um passo para trás e o Paulinho cabeceou para fazer 1 a 0 para a equipe da Baixada Fluminense. E a situação só não ficou pior, porque dois minutos depois o Rafael Silva acertou um chute belíssimo no ângulo do goleiro Santiago, empatando o jogo. Cinco minutos do segundo tempo. O Vasco tinha ainda 45 minutos, somando ali o tempo regulamentar e os acréscimos, para buscar o gol da virada. Teve algumas oportunidades, as principais, nos pés do Bernardo, em duas cobranças de falta e num chute de fora da área, mas também levou dois sustos no final do jogo. O primeiro, quando o Lucas chutou na saída do goleiro Martins Silva e mandou a bola na rede pelo lado de fora. E o segundo, quando o Jean chutou cruzado e obrigou o goleiro Luguaio a fazer uma defesa espetacular, evitando a derrota do Vasco. Portanto, não tem que reclamar do Tigres, que jogou na defesa, não tem que reclamar do gramado, não tem que reclamar de nada. O Vasco tem que reclamar da quantidade de erros que cometeu no jogo, por causa desses erros, deixou de sair de campo com a vitória. Dois primeiros pontos perdidos na competição. Eu vou pedir até para o Rodrigo Pires, para você que não conhece aqui ainda o Complexo de Los Lados. O Complexo em si, ele é muito bem cuidado, muito bem conservado pelo Tigres, mas infelizmente é um problema seríssimo de comunicação. Não é culpa do Tigres, mas completar uma chamada telefônica, acessar a internet, isso é praticamente impossível no Complexo. Mas o Complexo, ele é bem cuidado. CBN, a rádio que toca a notícia, também no Sport. CBN, a rádio que toca a notícia.